Assista agora TV Animal O programa está legal, está bacana Por falar em bacana, a nossa ex-apresentadora Rafa Kalimann está no BBB, no Big Brother Brasil 20 Legal né gente, isso é bacana Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Vocês vão ver aí algumas das entrevistas, das matérias feitas pela Rafa Kalimann Muita gente passou por aqui Você que às vezes não conhece direito, TV Animal não, aqui tem história 21 anos no ar, muito tempo né, muito bacana E esse verão hein, verão quente, chuvoso, férias, está acabando né, férias está acabando Mas o verão continua, por falar em verão, mas tem buraco na cidade hein Manda um abraço aí para o prefeito Parece que ele não anda de carro Gente tem buraco, e aqui o Berlândia, pessoal da prefeitura precisa fazer um curso Precisa fazer um curso, o buraco nunca é tapado direito né, ou deixa fundo, ou deixa aquele murundum né, deixa aquele obstáculo por cima, mas nunca faz na altura certa, nunca faz nivelado Ou ele está fundo né, ou tapa o buraco e ele fica fundo, ou ele fica que é caroço né, será que é difícil tapar um buraco, tem que fazer um curso, alguma coisa assim, precisa ter um equipamento caro, eu fico pensando né, e o pior é que a gente cai vai fazer o que né, vai fazer o que né? Eu acho que todo mundo tinha que encher o judiciário de processo contra a prefeitura, cai no buraco, faz uma foto e manda, vai no juizado especial, não paga nada, não vai gastar com advogado, vale a pena, vamos do farro, vamos encher a prefeitura de processo, nada nada um pneu aí quanto custa né mesmo? Tem que, esse negócio, ah não vão receber, não vai receber, se começar todo mundo a entrar com processo, você vai ver, as coisas vão mudar, tranquilamente, mas aqui em Uberlândia, Uberlândia eu acho que vai ganhar aí no livro dos recordes, cidade que tem mais buraco no mundo, e mais buraco mal feito né, mal tapado, o que que é isso? Esse dia mesmo aqui, perto da minha casa, aqui no César Finote, acabaram de tapar o buraco, abriu outro no mesmo buraco, o buraco dentro do buraco, ó Abraço aí pro nosso prefeito, prefeito assiste meu programa, prefeito nada pessoal, eu só tenho, eu só sou contra os buracos, tá? Eu mesmo já caí, já teve prejuízo, vou começar, ah, eu vou começar a acionar o judiciário, mas o programa nosso é só alegria, deixando os buracos de lado, a gente só fala de buracos, mas buracos alegres, começando agora o nosso programa TV Animal. Pessoal que foi meu parceiro em 2019, tá rindo à toa né, por quê? Porque vendeu bem né, são empresas de sucesso, eu estou aqui com meu parceiro Zilmar Santos, que sempre traz novidades, sempre gosta de mostrar o que há de melhor no mundo da moda, e a moda começa aqui né, relógios, óculos, pingentes, alianças, você encontra também aquelas correntes de ouro né, Ô Zilmar, bem vindo mais uma vez ao meu programa, que esse 2020 seja aquele sucesso que a gente tá acostumado. Obrigado, é um prazer, vamos continuar juntos né, a parceria tem que, a parceria né, não é dois juntos. Você falou juntos, dá a impressão que é casado né, não é assim não né, junto no sentido de fazer naquela lítia né. A parceria, e esse ano passado, embora a gente saiba que o país tá em crise tudo, mas aqui foi um sucesso, graças a Deus a crise não nos atingiu não, foi muito bom. Mas eu atribuo isso a que? A bons produtos, bom atendimento, um lugar aconchegante, agradável, e essa é a equipe que você tem aqui há muitos anos né. É, tem uma equipe muito boa, e na prestação de serviço por exemplo, como eu já disse pra você no último programa, relogioeiro, 32 anos tá aí comigo, orivos na fabricação de joias também, 32 anos que tá, uma equipe muito boa. Ô Zilmar, a pessoa que as vezes tem um ouro em casa, quer transformar numa joia, você faz esse tipo de serviço aqui? Sim, fazemos sim, como eu te falei, o Oriuzo Marcelo na fabricação de joias aí, faz qualquer trabalho artesanal, faz tudo e muito bem, você entendeu? Corrente, pulseira, brincos, anéis, pode ser anel de formatura, enfim, qualquer peça, o cliente trazendo a foto do modelo, ele faz perfeitamente, e o trabalho dele é perfeito. Aquela aliança personalizada, se a pessoa quiser, o casal quiser uma aliança diferenciada, personalizada, né, com as iniciais, tudo isso você faz aqui? Fabricamos tudo, e temos também aquela aliança de indústria, né, que é uma aliança especializada, diferenciada, pronta entrega, vários modelos, né, e a qualidade, né, que a aliança de indústria número 750 é de qualidade. E não dá tempo, né, do noivo, da noiva é pensar, né, já casa na hora, né, não tem desculpa, né? É na hora, gostou do modelo, já grava, já leva. E se gostar de um modelo que nós não temos a pronta entrega, é oito, dez dias no máximo, a gente já liga na fábrica, pede, já vende, já chega, já entrega. E a sua linha também de relógios é a mais completa da cidade, né, eu sempre falo que é um verdadeiro shop center aqui. É, tem bastante marcas de qualidade diferenciadas, bastante modelos, muito menos. As principais marcas, né, os principais modelos, os lançamentos, aqueles relógios que você vê na novela, né, esse dia mesmo eu vi um, o William Bonner, ele tava usando e eu vi que você tinha aqui. Temos sim, tem muito, tem diesel, bulova, né, tem polícia, né, nossa, várias marcas, né, de qualidade diferenciada. E os designers, assim, que hoje são muito modernos, os modelos de relógios, né, e nós temos muita coisa diferenciada. Seu 2020 começa aqui, relogioaria e ótica, Santos. Floriano Peixoto, 1300, aqui em frente o Juca Ribeiro. A ótica tá de um lado e a relogioaria tá do outro, falei? A ótica 1301 e a relogioaria 1300, é um monte de frente pra outra. Vamos lá tomar o café, sempre você tá me devendo esse café, né, você sabe que esse ano as alianças eu vou mandar fazer agora, né. Aqui na Livraria Jurídica Universal você encontra de tudo para o aluno, concurseiro, advogado e profissional do direito. E até seis vezes sem juros, entrega grátis. Livraria Jurídica Universal, o seu shopping jurídico. Pão de Batata, promoção todo dia. Segunda-feira, a segunda long neck, sol, é grátis. Terça, a terceira é grátis. Quarta, a quarta é grátis. Quinta, sexta, sábado e domingo, o quinto Shop Kaiser é grátis. Pão de Batata, no Center Shopping. Volta às aulas, está chegando. Meninada toda aí, voltando às escolas, todo mundo feliz, contando as novidades das férias para os coleguinhas. E você não vai mandar seu filho com aquele tênis do ano passado, né. Ó, tênis novo. Olha que legal esse aqui. Moderno, bonito, aconchegante. Olha esse preto aqui. Ah, é o comentário na hora do intervalo, na hora do recreio. A criançada de tênis novo, você encontra aqui na Passo Certo. É, encontra aqui na Passo Certo. Agora também, para você que é pai, não vai levar seu filho desarrumado, né. Você tem que ir elegante. O pai, a mãe, aqui tem calçado para a família inteira. Coleção feminina fantástica. As mulheres ficam impressionadas com a coleção aqui da Passo Certo. Acabou de chegar. Tudo novidade que eu mostro aqui no meu programa. Tudo novidade. Você pode acompanhar através das redes sociais. É só digitar Passo Certo. Passo Certo, Belândia, TV Animal, Júnior. Tudo isso você encontra. Afonso Pena, 162. Falei? Eu estou aqui no Bar Vale do Sol. Pensa num lugar aconchegante, bacana, agradável. Ambiente familiar. Edinho, sempre bombando aqui. Sempre casa cheia, né. Graças a Deus. Agradeço por estar aqui mais uma vez com você, gravando esse programa. Apresentando nossos produtos, né. Sempre fornecemos o que é de melhor. Qual que é o prato tradicional aqui da casa? Rapaz, é a tilápia crispe. Que você escolhe no aquário, a gente pega na hora. Tilápia fresquinha. Também o filé de tilápia sai bastante também. Bem recomendado. Os dias e horários de funcionamento aqui? De quinta a domingo, a partir das 10 da manhã. Até as 20 horas. Você pode acompanhar o Vale do Sol, o Bar do Edinho, através das redes sociais. É só digitar lá. Está no Facebook, está no Instagram. No Instagram, está ao contrário, está Sol do Vale. Você digitou Sol do Vale, digitou Vale do Sol, você vai achar, né. Vale com dois L. Vale com dois L, porque vale a pena mesmo, né. Vale a pena, vem para o Vale. E como que chega aqui? As pessoas me perguntam, como que chega aqui? Rapaz, não tem erro. Você pegou a rodovia comunitária Neuza Rezende, sentido Cruzeiro, fechou para Martínez, a 3 quilômetros do Anel Viário e já chegou. Me falaram que você é acionista aqui do Bar do Edinho. Não, imagina, é meu amigo. E a gente está sempre aqui para prestigiá-lo, porque o lugar é muito agradável. A pitua, eu falo assim, eu tomei, já tomei 3 ladinhas dessa aqui, eu falo assim. Essa pitua é boa para quem tem verme, para quem não tem, quem tem anemia, né. Aqui é pessoal que é paradão, que está morrendo, é bom tomar umas. Ninguém aqui tem verme não, macho. A porçãozinha aqui é sossegada, né. Tranquilo, de boa. E o ambiente, né, cara. Familiar, tem minha filha ali brincando, tudo. Natureza. E eu sei que esse bar aqui é falado. Estou vindo hoje aqui, a segunda vez, saboreando o peixe que ele tem aqui, que é muito gostoso. Aqui é tudo de bom. O domingo à tarde tem que ser aqui. Cerveja gelada, um ambiente maravilhoso, uma música incrível. Aqui é tudo de bom. Peixe muito gostoso. O tilápia aqui é especial, viu. A gente veio conhecer aqui por causa do tilápia. O que vocês pediram aqui no bar do Edinho? Correção de tilápia, pilé de tilápia. Gente, olha quem que eu encontrei aqui. Minha amiga Luísa colava de mim na faculdade de jornalismo. Isso tem alguns anos, né? Agora, uma pessoa bem sucedida, comemorando 2020 aqui no bar do Edinho. Sim, comemorando com alegria. Olha só, gente, o Edinho sempre surpreendendo os seus clientes. Cerveja estupidamente gelada. Olha lá, vê se está gelada ou não. Gostou do ambiente? Bom, muito bom aqui, tranquilo, sossegado. O que você descobriu aqui o bar do Edinho? Já tem muitos anos que a gente frequenta aqui. Você é quase sócio aqui, né? É, quase sócio. Beleza, como é que está o bar do Edinho? Bom demais da conta, assim. Cerveja gelada, mulherzada bonita. Mas tem mulher bonita aqui, né? Olha, olha o tanto ali, ó. Ó, ó, o que é isso? Você é sempre bem acompanhado, né? É muito sempre bem acompanhado. Você está abandonada. Nossa, não é solteira não, mas é abandonada. Você está solteira. Abandonada. Mas a partir de agora, no meu programa, você vai arrumar o namorado. Acho bravo. Ô, que ambiente gostoso isso aqui, né? Está muito bom mesmo. Você já conhecia? Não, primeira vez. Vamos ver se descobriu. Através do meu programa. Olha aí. Cornélio, som e acessórios. Multimídias, alarmes, rastreadores, capotas, insufilmes, desbloqueio de vídeo, atualização para GPS. Cornélio, som e acessórios. Deixando seu carro mais equipado. Já está, já está no ar o programa. Ó, que legal, hein? Você acertou. Eu estou aqui na Dedique Modas. O barato de todos os dias. Que barato que é essa loja, hein, Vanessa? Muito barato. O que as pessoas vão encontrar aqui? Aqui tem um mix enorme de produtos, né? Tem, tem sim. Tem muitas variedades, muitas coisas. Tanto feminino quanto masculino, né? Isso. Abrindo destaque para essas roupas que nós estamos mostrando aí, nas nossas modelos. São roupas da moda, lançamentos, né? Fica bonita, né? Olha só que estilo. Você gostou, né? Gostei. Ficou maravilhoso. A menina usando aí uma roupa dessa daí, arruma até namorado, né? Oh, você arruma. Agora, se tiver namorado, dá até briga, né? Dá, dá sim. Ô, Vanessa, o interessante aqui é que o mix de vocês aqui é enorme, né? Tem blusas, tem jeans, tem bolsas, tem o masculino também, que está incrível, né? Tem sapatos, tênis, chinelos. Brinquedo, acessórios, tem de tudo. Infantil. Infantil, juvenil, adulto. Roupas aqui, é verdade que tem a partir de 10 reais. Isso, 10 reais. Mas é barato demais, é isso mesmo? Isso mesmo. O Falso está sabendo disso? Você está sabendo que é? É, tá, sim. Ele autorizou, então. Autorizou. Gente, compensa você atravessar a cidade, compensa você sair aí dessas lojas aí do centro, do shopping e vir para cá comprar. Porque o que você vai gastar nessas outras lojas aí, você vem aqui e compra para a família inteira, não é isso, Vanessa? Terinha. Tem condições facilitadas de pagamento? Tem, tem sim. Dividimos nos cartões. O interessante é passar aqui para você conferir essa mega loja. Você pode acompanhar também essas e outras novidades através das redes sociais, da Dedique Modas. Ó, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no meu site, você pode agitar lá, Dedique Modas, você vai encontrar. Vanessa, lembrando que a loja está aberta de segunda a segunda, que não fecha, né? Não, de segunda a segunda. Quais são os dias e horários de funcionamento? De segunda a sábado, de 9 às 19 e aos domingos, de 9 às 13. O endereço aqui da Dedique Modas? É Avenida Antônio Jorge Isaac, 1060 Morumbi. Dedique Modas? O barato de todos os dias. Animal, faz aí, agora você treinou, hein? Ficou bom, hein? Vamos lá que eu também quero comprar para mim também. Eu vou para a praia agora, eu quero levar aqui as chinelas, vou gastar um pouco. TV Animal bombando. Vou falar em bombando, viu quem está bombando? Rafa Kaliman, Big Brother Brasil 20. Rafa Kaliman foi apresentadora do nosso programa. Rafa Kaliman, aqui no TV Animal, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer em ter você aqui, Rafa. Muito obrigada, vai ser um prazer muito grande acompanhar esse programa hoje. Rafa, você é alta, né? Pouquinho, pouquinho. Você que às vezes não sabe da nossa história, nós temos muita história para contar. São 21 anos no ar. Conhece algum outro programa que ficou tanto tempo no ar? Sem mudar o apresentador? Sem mudar o nome? É sucesso. Por isso que eu falo para você anunciar aqui, nosso programa, um monte de gente vê. A Rafa Kaliman, meus parabéns, Rafa. A Rafa, quando apresentava o nosso programa, quando apresentou, se saiu muitíssimo bem, muito comunicativa, bonita, alta, né? Alta, estilosa, temperamental, decidida, determinada, bacana. Meus parabéns, Rafa. Você vai levar esse milhão e meio aí. É um milhão e meio, né? Devia aumentar isso aí para dois, né? Um milhão e meio não dá para comprar nada. Uma casinha, um carro, acabou o dinheiro. Ah, pois é. A Rafa, a Rafa, eu vou colocar aqui algumas matérias, ó. A Rafa apresentou ali no Convés, lembra quando tinha ali o Convés? Ela apresentou fazendo entrevistas. Estamos aqui no Convés. Bora conhecer essa galera que está frequentando aqui hoje? Vocês estão só curtindo o calor o berlandense, né? Só. Verão. Isso já é verão, né, gente? Vamos combinar, porque que calor é esse que está fazendo nessa cidade hoje? Devassa, lá no Uberlândia Shopping. Muita verdade. O que você gosta de beber quando você vem aqui? Olha, aqui tem um shopping desse tamanho. A Rafa também apresentou, fez a matéria sobre a parada gay. Muito bacana, muito escolada, muito descontraída. Super legal. Bacana isso, né? Vocês são namoradas? Isso. Você tem alguma musa, assim, uma inspiração? Aquela mulher que você fala, nossa, nela que eu me espelho? Tenho. Ela em Osarone. Tem muita gente pedindo socorro? Com certeza. Vocês são namoradas? Somos. Faz tempo que estão juntas já? Pouco. E outros eventos, né? Eu destaquei alguns aí, mas foram vários eventos. E foram várias apresentadoras no meu programa. Se você digitar lá, apresentadoras do TV Animal, você vai encontrar também, vai ficar lá por dentro. Ah, mas essa era a apresentadora sua, Jota Júnior. Lógico. As grandes celebridades passaram por aqui. Muitas bem-sucedidas. As outras também. Aqui tem feeling. Aqui, sim. Tem know-how. Sei fazer o programa, né, gente? As outras emissoras, vocês sabem que as outras emissoras me acompanham, né? Ficam de olho em mim. Vendo o que eu estou fazendo, onde eu estou entrevistando. Vão lá nos meus patrocinadores e tentam vender. Os pessoal me adoram, né? É verdade. Aí tem gente até me pergunta, ô, Jota Júnior, por que você não vai trabalhar na Globo? Por que você não vai trabalhar numa grande emissora? Eles não dão quanto de me pagar. É, eu estou falando a verdade. Eu não vou lá para ganhar mil, dois mil, né, gente? Tá certo? Mas legal aí. Parabéns à Rafa Kalimann, nossa apresentadora. Sucesso aí. Todo mundo votando, todo mundo torcendo para a Rafa. Sucesso total aí. O TV Animal em peso. Os nossos seguidores, os nossos não seguidores. Todo mundo torcendo para você. Falei? Cornelio, som e acessórios. Multimídias, alarmes, rastreadores, capotas, insufilmes, desbloqueio de vídeo, atualização para GPS, Cornelio, som e acessórios. Deixando seu carro mais equipado. Chegou a hora que as mulheres mais gostam aqui no meu programa. É, é hora de Aya Shoes. É hora de falar do sonho de consumo feminino. Bolsas, sapatos, acessórios. Mas não pode ser qualquer acessório, qualquer sapato, qualquer bolsa, não. Tem que ser aqui, da Aya Shoes. Olha que bolsa incrível. Essa daqui que eu separei para vocês. Olha só. Estilosa, não é mesmo? A coleção aqui da Aya Shoes está sensacional. Acabou de chegar lançamento da Dakota. Aquele sapato bonito, confortável, que as mulheres adoram. Seja para o dia a dia, para a faculdade, para passear, para ir naquela festa mais glamurosa. Tudo isso você encontra aqui na Aya Shoes. A coleção está fantástica. Esse mês de fevereiro está começando com tudo aqui na Aya Shoes. E você que está aí se preparando para o carnaval, tem que passar primeiro aqui na Aya Shoes. Que loja bonita, que loja estilosa. Todo mundo vem comprar, escolher bolsas, acessórios, calçados aqui na Aya Shoes. Não é mesmo? Fiquem à vontade. Vamos escolhendo. Você pode parcelar suas compras aqui na Aya Shoes. Pode acompanhar a Aya Shoes pelas redes sociais. No Facebook, no Instagram e também no meu programa. Aya Shoes, aqui na Floriano Peixoto 623. Isso aqui eu vou presentear. Você embrulha para mim e eu vou presentear essa bolsa aqui. Eu estou aqui na Bug Modas. A partir dessa semana, vocês vão conhecer o que há de melhor em roupas feminino e masculino. Os lançamentos vocês vão conferir aqui no meu programa. Eu estou aqui com o Adriano. Bem-vindo ao meu programa, Adriano. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui na Bug Modas, Avenida Afonso Pena 1909. Uma loja de excelência, qualidade e bom gosto para aquelas pessoas que é exigente. Adriano, o que as pessoas vão encontrar aqui? M-Polo, Pódio, Traymon. Várias marcas de excelência no mercado nacional que está hoje bombando. O feminino também está incrível, né? Nós estamos aí com o lançamento da Dostrama, que é uma moda feminina. Qualidade maravilhosa. Então nós estamos aí, fizemos o lançamento agora em dezembro. E a moda está excelente. Party Resort, né? Aí para quem vai viajar para a praia. Adriano, lembrando que aqui também tem o Plus Size, né? Nós temos aí até a numeração 70 em calça jeans, Traymon. E nós temos também a Lissamur, que é uma moda também que vem aí com uma pegada muito bacana. E nós temos também a linha Plus Size aqui na loja. Olha, lembrando que o verão chegou, é férias, né? As pessoas gostam de sair, se divertir. Então aqui vão encontrar, desde aquela moda simples, casual, até mesmo para mais sofisticada, né? Para um casamento, uma coisa mais glamurosa, né? Encontra de tudo aqui. Aqui encontra de tudo. Você vem para cá que você está bem atendido. Nós separamos aí algumas peças que vocês estão conferindo, mas tem muito mais. O interessante é passar aqui, bater um papo, ver pessoalmente, né? Experimentar e já sair vestido. Show de bola. Aqui você sai perfeito. Já sai pronto para o seu evento. Adriano, também pode conferir essas produções através das suas redes sociais, né? As redes sociais aqui da loja, né? Nós temos aí o Facebook, o Instagram, o WhatsApp da Bug Modas. Lembrando, Bug Modas aqui na Fonspena 1909, esquina com a rua Itumbiara. Falei? Show de bola. Pão de batata, promoção todo dia. Segunda-feira, a segunda long neck, sol, é grátis. Terça, a terceira é grátis. Quarta, a quarta é grátis. Quinta, sexta, sábado e domingo. O quinto Shop Kaiser é grátis. Pão de batata no Center Shopping. Aqui na Livraria Jurídica Universal você encontra de tudo. Para o aluno, concurseiro, advogado e profissional do direito. E até seis vezes sem juros. Entrega grátis. Livraria Jurídica Universal. O seu shopping jurídico. Tá com vergonha? Tô, um pouquinho. Eu também morro de vergonha. Eu é porque eu preciso, porque senão eu morria de vergonha mesmo de gravar. Sério. Sei. Gente, essa aqui é a Nívia, motorista de aplicativo. Motorista de Uber, né? Seja bem-vinda ao meu programa, Nívia. Obrigada, Jota Júnior. Hoje você vai ficar sabendo tudo aquilo que você queria saber sobre aplicativos, né? Aplicativos de viagem, é isso que a gente fala? Como que é? Isso. Aplicativo de viagem, né? É o Uber, né? O famoso Uber, né? Hoje tem muitos, né? 99, Uber, pingue-pongue, tem um monte, né? É, tem vários. Mas o mais famoso mesmo, que você atua, é o Uber, né? É o Uber. E como que você entrou nessa? Foi de uma hora pra outra, tava sem grana, falou, vou ser Uber. Como que a pessoa entra no Uber? Não, é porque eu trabalhava em Brasília, e lá eu trabalhava numa academia, sou formada em Educação Física, e lá eu dava aula de natação e era personal trainer. Porque só com meus alunos de personal, não tinha como eu me manter. Você é Uber, né? É. Então foi nessa, aí você entrou nessa. E é legal? Dá pra ganhar uma grana boa? Dá, dá sim. Se trabalhar, tem que trabalhar. Bastante. Como é que é o seu esquema? Você acorda que horas e vai dormir que horas? Larga o Uber, que horas? Olha, como eu mudei pra cá agora recentemente, ainda eu tô organizando meus horários. Mas lá em Brasília, quando eu trabalhava lá, eu trabalhava assim, eu dava minhas aulas de personal, meus horários vagos, eu trabalhava, fazia Uber. E qualquer pessoa pode ser Uber? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser Uber. Tem que ter o carro, né? Tem que ter o carro, com certeza. Tem gente que até aluga carro, né? Compensa. Eu, no meu ponto de vista, acho que não, porque aluguel de carro é muito caro, né? Estraga muito o carro? Como é que é? Na verdade, estragar, assim, o carro às vezes fica mais desvalorizado, né? Porque você roda muito, tem que fazer muita manutenção e tal. Mas, assim, o meu meio de trabalho é o meu carro, é meu mesmo. É seu, se é seu, é seu, né? Pronto, comprou, pagou, né? Ela tá nervosa. Olivia, e o seu carro tem balinha, tem chiclete, tem essas guloseimas todas, chocolate? Tem? Tem, tem. Isso agrada muito, né? Um grande diferencial, né? O passageiro tá ligado nisso, né? Nesse atendimento diferenciado, né? Com certeza. Hoje mesmo, com o passageiro, eu fui oferecer uma balinha pra ele aqui em Uberlândia. E ele falou assim, nossa, eu ando de Uber tem tanto tempo, nunca me ofereceram uma balinha. Eu falei assim, é, o meu carro nunca falta uma balinha. Ô, Nívia, e você de vez em quando, você pega uns bebuns, uns pingustos, uns caras chatos? Acontece isso também? Sim, bastante. E aí, você manda sair ou você leva ele no destino? Você deixa ele na polícia? O que você faz com o cara? Não, eu levo ele no destino, sabe? Eu levo assim, na brincadeira e tal, porque assim, tem, as vezes chega muito, assim, homens que, né, que eu pego em festa, tonto, e começo a fazer umas gracinhas e tal. Gracinha significa cantar ela. Já te cantaram, então, várias vezes? Algumas vezes. Deixa o telefone, me liga, vamos parar por aqui. Pede um beijo, essas coisas. Nívia, e é lógico que você usa o aplicativo da Vivo, não trava nunca, não é mesmo? Claro, Vivo é vida, né? Nem eu poder perder essa oportunidade de falar, né, gente? Você que usa aí essa operadora xexelenta tem que mudar de vida. E tem também o Vivo Fibra. Nossa, é uma maravilha, né? Olha que legal. Ô, Nívia, aí eu tô sabendo também que você tem uma segunda profissão, que você é personal. Isso, eu sou sim. Nós estamos aqui nessa imensidão do Parque do Sabiá, e que legal isso, né? Agora, você ainda atua nessa profissão? Atuo. Então, quem quiser contratar, pode, tá valendo, né? Às vezes no Uber não deu sorte, porque o Uber tem que dar sorte, né? Igual um táxi, que você chama aquele, né? Geralmente chega aquele que tá mais perto. Agora, de repente, pode te contratar como personal. Com certeza. E como é que faz? Você tem um blog, um site, um telefone, um e-mail, Instagram? Eu tenho Instagram. A gente pode passar? Pode, com certeza. O que te acha lá, então? Arroba Nívia Moraes, Nívia com E, Moraes com E. Tá certo, então. Eu tenho Instagram. Quer passar Instagram. Tá achando que isso aqui é de graça, né? Não vou mandar o boleto pra lá depois. Lógico. Você vive de Uber, eu vivo do meu programa. Você tá achando que a entrevista é de graça? Claro que não. Eu sei, ué. Quer o Instagram? Arroba Nívia Moraes. Vamos me levar ali agora, eu tô a pé. Vamos lá, vambora. Não vou brincar em serviço, não. Né? Aproveita a boquinha, né, gente? Ô, gente, você precisa divulgar a sua empresa no Melhor. E o Melhor é aqui, Programa TV Animal. Estamos no canal 7 da TV Algar. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no site tvanimal.com.br. Todo mundo vê, todo mundo assiste. E você pode divulgar a sua empresa aqui. Esse negócio de ficar aí só no Facebook, dando tiro no Facebook, em funcionamento, a troca de curtida, gente, a troca aí de likes, não funciona não. Você tem que anunciar no meu. É o melhor programa de Minas Gerais. Apareceu aqui, virou notícia. Se ninguém viu, se ninguém comentar, se ninguém comprar, você não paga. E você que quer produzir algum material para as suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, um vídeo profissional, você pode me ligar também. Nós produzimos o seu vídeo com qualidade máxima em HD. Não vai querer fazer aquele vídeo de iPhone, né, gente? Aquele vídeo com celular. Se sua empresa é uma empresa bacana, uma empresa de credibilidade, você tem que fazer um vídeo profissional aqui com a gente. Podemos fazer para o programa TV Animal ou então só para você veicular nas suas redes sociais. Por que não? Você assistiu TV Animal. Apareceu aqui, virou notícia.